Bom dia aí galera, vou fazer esse vídeo aqui muito rápido, dá um minuto ou dois Eu vi aqui só o iniciozinho, ainda tenho que terminar de ver Sobre a participação do Moro e do Dallagnol no Flow, acho que foi ontem E no início eu vi ali o Dallagnol falando sobre leis que foram exclusivos sancionadas pelo Bolsonaro Como a lei de improbidade administrativa E o mais interessante é que quando o Dallagnol está empolgado, falando e etc O Moro chega, não, não, mas o mais importante mesmo é você ver o Lula voltando Porque o Moro deve ter pensado, Dallagnol, cala tua boca rapaz Porque meio dia, na hora que o pessoal no Brasil está enchendo o bucho O Nando Moro vai sentar o porrete na gente Eu ri sozinho cara, é mó barato É uma pouca vergonha né, brincadeira Você vê o Sérgio Moro e o Dallagnol se perdendo ainda Esse é o Brasil galera, infelizmente Gostaria de algo melhor pra vocês, mas a batalha vai ser dura Um grande abraço Um grande abraço